E aí pessoal, e aí pessoal, e aí pessoal, e aí Hoje a gente vai fazer um vídeo do Minecraft no Skyblock Eu sei, eu sei, vocês viram absolutamente nada, nadinha de nada no Minecraft Mas hoje a gente vai jogar indo no Skyblock aqui, que eu já fiz alguma Aqui é minha casa, aqui são minhas árvores, as minhas plantações E lá você vai ver Ok, então se você sabe, eu criei aqui um negócio aqui Um mundo, e você sabe que eu tenho, você sabe que você gosta de Minecraft Eu acho E é, a gente vai fazer um Skyblock Eu nunca joguei Skyblock na minha vida Mentira, eu joguei, mas só que sem me postar um vídeo Então, hoje eu não sei o que eu vou fazer Eu só vou jogar E pode ter qualquer coisa que eu posso fazer no Skyblock Eu não sei, mas né Olha só Olha só, se você não gostar desse vídeo, eu não ligo Como é? Antes tive um zumbi aqui, velho Eu botei ele aqui, ó O zumbi estava aqui, ó E depois eu botei essa casinha pra ele não me atacar Tipo um pet, sabe? Um animal de estimação Mas agora ele sumiu, será que ele despawnou? Eu não faço ideia Eu tenho que botar nem me tag Mas bom Nesse vídeo de hoje, eu só quero falar Que eu sou pra jogar Minecraft Fazer, dar uns minutinhos Jogar Minecraft, sabe? É Eu não sei se eu sou um Minecraft player, alguma coisa Aqui é minha casa Aqui tem uma cama Os meus itens aqui Sim, eu sei Eu tenho uma Ender Pearl Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, ó Olha Eu não sei se vocês vão gostar Eu Claramente eu vou morrer várias vezes Eu preciso de mobs pra me atacar Eu Eu não sei o que eu vou fazer aqui no Mob Island É tipo lá, e né E tal, e tal E né Por que eu tô fazendo isso? Mas bom No vídeo eu só quero Eu só quero fazer Um combate aqui Eu não sei o que eu vou fazer Só que eu posso fazer outras coisas também Tipo Né Então Eu fiz essa escadinha aqui Eu fiz essa escadinha aqui Pra atacar os Negócios Os mobs E É Eu vou te apresentar como é Aqui é o Jerry E eu não posso absolutamente nada dele Ele só dá tipo emblemas Coisas Que você fez no jogo Esses negócios aqui, ó Esse Esse carinha Esse carinha E esse outro tá aqui São os meus minions de mineração Esses minions de mineração Eles ficam minerando pedra E tal Eu não achei ferro Não, eu não achei Mas eu achei Um carvão Não, tipo Um carvão Tem um baú Lá na minha casa Se você não viu Você não viu E é Tá aqui, ó Ó Olha o carvão Só tem um carvão Eu tenho um monte de bosta Aqui Então eu tenho uma enderpearl Enfim Eu acho que eu vou fazer um pouco de Como é Ah, não, 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 não Hoje eu vou fazer um pouco de Ah O que? Ok Eu te Como eu te disse Hoje eu quero fazer Um dia de Você sabe De combate E como você sabe Aquele esqueleto Ele Morreu Triste pra ele Mas ele morreu E é É só isso Ah O portal Ele serve pra ir Uma vila Cheio de coisas Pra comprar Só que eu não sei Absolutamente nada E uma missão Pra conversar com os villagers E eu preciso fazer Essa missão E E É difícil Mas hoje eu quero combater E fazer Um novo negócio Uma nova Um novo lugar Tipo Eu posso fazer aqui Ó Eu posso fazer um lugar secreto Aqui Tipo Guardar minhas coisas preciosas Tipo O Né É Né Eu vou voltar aqui Só pra ver Eu só vou esperar Um mob aqui Pra ver Um negócio de combate Então Eu já volto Tá Eu te vejo aí Ok Gente Eu voltei E meu Deus Três mobs Pra eu combater Eu não sei se eu vou fazer isso Ou não É um zumbi Um zumbi Uma aranha Um esqueleto Ó Vem aqui Vem 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 É Eu sou bom em combate Ok Pega aquilo Tem uma aranha E um esqueleto Ok Tem outro esqueleto agora Por favor Não morre Ok Ele morreu Eu preciso mais Dos esqueletos Porque ele deram pra osso E osso Eu vou precisar Para a minha plantação E árvores E osso Se você não sabe É osso Da coisa Da Uma farofa Que essa farofa Ela 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 deixa A menos tempo Para Para crescer Os negócios As plantas Eita Tá morrendo Tô morrendo Meu Meu Bicho Que isso Calma aí Eu preciso 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 Sair daqui Calma aí Eu tô morrendo Ah Tem um Mano Eu não Eu sei porque Eu não sei porque Eu fiz bread É Porque Eu não fico com fome Eu fiz bread Pra nada Eu sou um burro Eu Aí ó Eu te disse Porque eu preciso Do bone Esse bone aqui Que vocês estão falando Pra fazer Essa farinha de osso A farinha de osso Ela te dá Tipo Ela Ela aumenta Mas Aumenta O tempo Tipo Diminui O tempo Depois vai crescer mais Tipo assim Cresceu Tá crescendo Aí ó Ó Esqueleto 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 Ah Não Não Eu não quero que você Morre lá Calma aí Calma aí Fica aí Não Calma aí Eu quero muito você Não Não O meu avô Morri Morri Mano Calma aí Tudo bem Vou morrer 90 e Ah meu Deus Tudo bem Tudo bem Pelo menos Eu matei ele Ele É a covardia Desse esqueleto É que Ele só me Droppou lá Sabe É Eu nunca tive Tanta farofa Véi Olha Eu tenho Tipo Eu tenho Quê Quanta farofa Eu tenho Véi Eu preciso Mais de Desbocos Véi Pra fazer O negócio Ah Véi Eu não sei O que eu faço Véi Eu só Tipo Né Olha A gente pode Fazer uma construção Aqui Ou Ah Tipo Um lugar Pra pescar E eu não sou Bom em pesca Como é Ah O stick Eu lembrei Eu posso O único lugar Que tem água É aqui Porque Não tem água No seu lugar E eu ganho Um balde de água Ó Tem dois mobs E tem um zumbi Aqui Olha Pxum 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 Ó Ok Ah não Ele é ainda Meu amigo Ok Ah não Ele não é Meu amigo Acabei de matar Ele E aqui É um Outro zumbi Eu não quero Zumbi Zumbi é inútil Morre Ninguém liga Ó What the What the Free Que Como eu caí Eu acho que Alguém me errou Ih né Eu quero mais É os endermans E a bruxa Eu matei um enderman E veio o pearl Aí ó Tem um esqueleto Esqueleto que eu vou precisar Ah não Vai 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 Pega os negócios E vem pra batalha Vem 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 Ah meu Deus Tu é mesmo Vem 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 Morreu É Pega o osso Faz farinha Bota Mano Ok Farinha Pronto Farinha E agora Bé Eu te disse que Eu te disse que seria alguma coisa É É Eu Ah já tá renascendo o sol Olha Eu sei que esse é um episódio Não muito longo Mas olha só Eu só queria combater Os mobs É porque Eu vou fazer o episódio 2 Vai ser uma coisa ainda mais interessante Eu só queria Te mostrar como era Pra derrotar mobs E sobreviver E né Eu O que eu quero pegar É eu pegar essa árvore Plantar de novo Eu quero plantar essas árvores Pegar as árvores E plantar de novo Eu tenho muita farinha De osso E o que eu vou querer É Seguinte Aí depois O que eu vou fazer É fazer uma construção Ó Aí calma E Ultimamente O que eu vou fazer Nesse episódio É matar esses dois Negócios aqui Quem é você Ah não É um zumbi Pensei que era um novo Novo Né Mob Ó Você não me ataca Olha Tem Mob que não ataca Merece morrer Você Ataca Mano É muito Ah não Você ataca Você ataca Você ataca Você vem pro papai E bem Esse é o episódio Espero que você gostou A gente vai fazer O segundo episódio Ou outros episódios No Minecraft É só esperar No meu canal E eu te vejo Em Em próximo vídeo Tá Tchauzinho